O que é o hospital Humberto Primo? O hospital Humberto Primo está sem medicamentos para continuar funcionando. A escola de educação física da Polícia Militar já está com inscrições abertas para a 12ª colônia de férias. Podem participar crianças de 6 a 12 anos. As matrículas devem ser feitas até o dia 5 de julho na escola da PM, que fica na Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Norte de São Paulo. E nós voltamos logo mais com outras informações. Até já. Legenda Adriana Zanotto